E aí pessoal, fazer a ponteira do cabo da antena do rádio armador, conector 1M6. Primeiro passo, você mede aqui, olha o tamanho desse corpo aqui, mede. E aí senhores? Boa. Tá bom? Mede aqui. Você vai decapar. Cuidado. Essa malha aqui, olha, a malha do aterramento, você tem que tirar ela. Aqui, olha. Cuidado para não deixar nenhum rebado, porque isso aqui pode... Fechar um curto ali no cabo da antena, para evitar a comunicação. Aquele outro galanqueira para a gente ficar bem. Tira essa capinha plástica também que tem em volta. Olha aí, ficou bom. Ele fica com bastante cuidado, para ver se não ficou nenhuma rebarbinha. Viu que ficou top? Aí, você vai decapar essa parte branca aqui, para chegar lá no cabo. E aí? 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 É. Elizabeth Carte de Pabalo, você pode acabar do que a nossa receita cauda com louco? e aí? É! EuViÇau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Da outra brincadeira um pouquinho pra frente Beleza Bora Segura essas três partes Uma rosca que vai no rádio Essa outra parte que é do conector Que vai aqui E essa aqui que é onde vai limpar Aí você pega dessa forma Põe aqui Deixa O conector também Dessa forma aqui Deixa aqui Da mesma forma Essa parte Você mede aqui Pra ficar Bem certo Tira o excesso Da capa preta Da capa preta Marquei aqui Beleza Agora Vou fazer a mesma coisa Só que eu não vou tirar A parte do aterramento Até vou cortar Decapar com cuidado Pra não cortar A parte do aterramento Agora Agora Vou pegar essa malha Aqui a aterramenta joga para baixo Capinha plástica aqui Eu não tiro Costumo tirar Mais bem acabado Eu coloco O corpo aqui Joga a malha para cá Que é para dar uma aterramenta Eu venho pegando as partes Que ficou A parte da Que está muito perturbada na rosca do rádio E a outra que eu vou limpar Escapando aqui Vou voltar O que está passando? Agora vou limpar Primeiro nesse, segundo Depois no primeiro Tem essa parte aqui Aqui Está feito o conector Bem acabado Ele ficou com parte Esposta do cabo Firme E ler O que está fazendo 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 o que está